Um dos melhores modelos de sedã que existe no mercado hoje. Anota essa aí, hein? Arizo 6 2021, com apenas 50 mil quilômetros rodados, revisado na concessionária Caoa Chery, última revisão feita em maio de 2024. Manual do proprietário, chave reserva, que é com sensor de presença, partida desse carro no botão. Nota fiscal de compra 0 quilômetro, motor turbo 150 cavalos, câmbio automático 9 velocidades e 570 litros de porta-mala. Eu arrisco dizer que é o melhor custo-benefício de sedã hoje no Brasil. O interior dele é o luxo. Tudo no couro, ar-condicionado digital aqui, tudo no touch. O carro tá cheio dos plásticos ainda, freio de mão eletrônico, direção elétrica, teto solar. Veio para ganhar a briga. Os concorrentes sedã podem abrir o olho. É impressionante esse carro aqui, o conforto, tecnologia aqui, ó. Custo, carro 2021 por apenas R$ 85.900,00. Impressionante esse carro, viu?